Saudações meus amigos, sejam bem-vindos ao Barato da Aventura, eu sou o Cristiano Gusmão e no vídeo de hoje estamos na rua Comendador Martinelli 742, no Parque Estadual do Grajaú. Há muito tempo eu não faço uma escalada e vou precisar me reambientar com as montanhas, aqui é o lugar perfeito para isso. Quem vem chegando é o meu amigo Márcio Gonçalves, o guia de montanha do Barato da Aventura, hoje vamos dar um treino na face leste do perdido do Andaraí, na temática Parede dos Enfermos, o nome é sugestivo para quem está parado e deseja retornar. Na entrada do parque está a ala do mel, não fique preocupado pois esse tipo de abelha não tem ferrão, já escalamos algumas vezes no meio delas e nada aconteceu, com a palavra nosso guia de montanha e pseudo apicultor Márcio Gonçalves. Aqui pessoal, isso aqui, esse bico aqui, isso é cera, que as abelhas fazem para poder entrar e sair dentro da colmeia, você bota ou você retira a colmeia de algum lugar, coloca numa caixa, que no caso dessa casinha aqui, elas ficam presas e não conseguem sair, elas vão trabalhando para fazer esse bico de cera depois para poder entrar e sair e depois fazer o mel, entendeu? Aqui ó, podem ver que ainda está sem ó, aqui ó, elas estão começando a fazer o bico de cera aqui, olha ela saindo aqui, tá vendo? É mais ou menos assim o processo, tá vendo a cabeça dela ali? Olha lá, saiu viu? Elas ficam presas aí dentro. E aí depois aqui dentro, você abre aqui, você vai tirando essas partes aqui, onde está com mel nas abelhas, onde tem o falvo de mel, aquele troço todo, isso aqui enche, você tira aqui e come na hora, cara, sensacional essa parânea. Se você chegou até aqui é porque está gostando desse vídeo, sendo assim faça sua inscrição no canal para mais conteúdos como esse, não se esqueça de clicar no sininho, ele te avisa dos vídeos novos. A trilha em direção ao nosso local de escalada é bem definida e bem sinalizada, valendo o percurso pela beleza da natureza a sua volta. Levamos uns 20 minutos parando para filmar e fotografar. A subida é leve e constante, mas o repelente é fundamental por aqui, são muitos insetos por todas as partes. As placas motivacionais e as marcações da trilha estão sempre presentes, marcando o caminho e alertando para possíveis perigos. agora estamos quase chegando. Eu aproveito esse momento e te convido para curtir as redes sociais do Barato da Aventura. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Galera, a gente chegou aqui agora na contenção de água que vem lá de cima do perdido do Grajaú, da montanha que você vê lá do Maracanã. A água da chuva vem, desce pela montanha e recolhe toda nessa calha aqui e joga lá para baixo. Aí, galera, chegamos aqui na bifurcação do escoamento de água. O meu lado esquerdo aqui, ó, vem lá de cima do perdido, da trilha principal, no meu lado direito, vem o contra-forte, ou seja, do outro lado da montanha. Junta tudo, faz um Y e joga lá para baixo, onde a gente começou a trilha. Chegamos na parede dos enfermos e vamos dar um treino entre as vias Síndrome do Túnel do Carpo, que tem um lance de quarto grau logo nos primeiros dois grampos, e a Epicon de Elite, que tem um terceiro suco logo no início. Subidas retas e diagonais de uma via para outra será o nosso treino hoje. É uma oportunidade de recuperar um pouco do jeitão da coisa. Na sequência, meu amigo Márcio vai apresentar a sua nova costura rígida da Kong, de 60 centímetros, um equipamento para auxiliar com grampos em posição ingrata. Também vamos ver como montar uma parada em uma árvore. Árvore essa que está bem no meu caminho de escalada. É um obstáculo a mais para o treino de hoje. Beleza, galera? Cheguei aqui, ó, no momento da via, onde o grampo está muito alto, tá? Fica difícil de eu alcançar e tem o perigo de eu cair de me machucar. O que eu vou fazer agora? Eu tenho esse equipamento aqui, tá vendo? É uma costura rígida, de 60 centímetros, da Kong, ó. É um mosquetão que tem uma trava, ó. E aí eu vou, ó, buscar o grampo lá em cima, ó. Nessa condição, ó. No momento que eu puxar, ele vai automaticamente travar, ó. Certo? Agora eu vou passar a minha corda aqui e continuar a escalada tranquilamente. Deixa eu pegar a corda aqui pra vocês verem. Olha lá, galera. Esse é o procedimento. Galera, eu vou demonstrar agora a vocês como montar uma parada, tá? Numa árvore, pra você puxar o teu companheiro numa escalada, quando você chega no cume, não tem mais grampo. Então, ó. Puxei aqui a corda, fiz uma alça, ó. Abracei aqui, ó. Vou descer, ó. Tá vendo aqui isso? Vou passar a minha mão por dentro, vou puxar o outro lado, ó. Tá vendo? Aqui, ó, eu vou jogar um mosquetão. Ó, mosquetão. Travei. Vou puxar, ó. Vai ficar nessa condição aqui, ó. Ó. Aqui, ó, já tô totalmente seguro. Agora eu vou montar a minha parada aqui, ó. Vou fazer uma azelha com a própria corda. Ó. Fiz uma alça. Por trás, ó. Ó. Montei a azelha. Vou pegar a minha solteira, vou me prender. Vou ajustar, ó. Soltei o peso. Tá? E agora eu posso montar a segurança pra puxar o meu companheiro. Ó. Certo? Ó. Puxei a corda que tá vindo do lado dele. Montei aqui, ó. Vou pegar aqui o mosquetão sobrando. Tá pronto aí minha parada. Já posso puxar o meu companheiro. Após alguns meses, com o labirintite, eis o meu regresso ao mundo da escalada. Espero estar pronto para a temporada que começa em maio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Um forte abraço. Tchau.